Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma coleção que eu tenho. Eu fui convidada pela minha amiga Márcia Neves, eu e Deus, a estar mostrando uma coleção. Eu escolhi mostrar para vocês a coleção de Echeverias que eu tenho. Eu fiquei muito feliz pela Márcia ter me convidado, muito obrigada Márcia, Deus te abençoe hoje e sempre. Então eu vou mostrar a coleção para você Márcia e para todos que estiver vendo. Sejam todos bem-vindos a conhecer minha coleção de Echeverias. Então pessoal, vou começar aqui por essa daqui. É uma pumila, variação da Glauca. Ela está estiolada, bem estiolada. Olha como é que ela está amarelinha, porque tem chovido muito e faltado sol, mas ela está gigante. Isso aqui é uma cuia 24. Ela está gigante. Eu transplantei ela para essa cuia há pouco tempo e ela já desenvolveu bastante. Está vindo com ácido floral. Olha lá. Ela vai me dar flores e eu estou encantada com ela. Eu quero que ela ela fique bem maior, porque eu já tive uma bem grande e eu quero que ela fique bem maior, mas ela precisa de sol, né? Porque o sol está meio escasso para nós. Apesar que eu também não gosto muito, mas as plantas precisam de sol. Aqui eu tenho a Mauna. Mauna brasileira, que também está estiolada, precisa de sol, mas ela está se desenvolvendo muito bem. Quem lembra, quem viu o vídeo das comprinhas que eu fiz na feira em Betim, lembra que ela era bem pequenininha e olha como que ela já está grandona. Está linda. Aqui eu tenho a pálida, que eu também comprei lá na sexta-feira, mas falar em estiolada, ela é a pior de todas. Ela cresceu um caule muito grande. Olha só. Um caule muito grande, não está com formato da pálida. Está completamente desajeitada essa pobre. Mas assim que ela pegar um formato, ficar bonitinha, eu vou decapitar ela, para ela ficar bem bonitinha e tomar aquele formato de roseta, que eu amo nas equeverias. Aqui atrás eu tenho mais variação da Glauca. Umas mudinhas da Chaviana e da Perli. Duas mudinhas. Olha que engraçado, gente. Essa aqui não tem o miolo certinho, olha. Muito engraçada ela. E passando aqui na minha bancada improvisada. Isso aqui é uma fantôme, não é uma equeveria, mas está igualzinha. Aqui eu tenho uma pampa, uma mudinha de pampa e mais mudinhas da Perli. Aqui eu tenho a Metálica, que está em recuperação depois do ataque de fungos, mas ela também está linda. Olha só, continua linda. Aqui eu tenho uma Chaviana, linda. Sou apaixonada por essa planta. Olha como que ela está rosinha. Bem rosinha a borda. Não está pequenininha, está bem grandinha, olha. Muito linda. Muito linda mesmo. Aqui eu tenho a Perli, que eu decapitei ela. Aí coloquei ela aqui. Aí não sei o que aconteceu. Não sei se foi gato. Eu creio que foi gato. Arrancou ela. Eu tive que replantar ela. Mas ela está firme e está se desenvolvendo agora. Agora está tudo bem com ela. Aqui eu tenho a Tarsitus Bellum, que fechou as flores e eu estou deixando essa haste aqui para ver o que acontece. Como eu nunca tive dela, eu quero ter todas as experiências. Então eu estou deixando a haste para ver o que acontece. Aqui atrás eu tenho uma mudinha de Black Prince. Gente, eu não me dei bem com essa não. Ela não se desenvolve por nada. Eu ganhei duas mudinhas, mas ela não quer se desenvolver, não. Não quer se desenvolver mesmo. Muito pequena ainda. Aqui eu tenho uma croma com três mudinhas e eu estou apaixonada por essas mudinhas. Olhem só. Eu estou apaixonada por essas três mudinhas dela. Olha que coisa linda. Gente, me perdoe o cachorro do vizinho, que é só começar a gravar um vídeo que ele começa. Aqui eu tenho outra croma. Cheia de folhinhas também para dar filhinhos. Aqui eu tenho uma polidones. Linda também, já está bem grande. Aqui eu tenho essa mudinha aqui, que eu creio que é uma pálida. Que veio junto com a mudinha da Mauna. E eu não sabia de que que era. Eu creio que ela seja uma pálida. Se alguém souber qual que é ela aí, deixa para mim nos comentários. Ela cresceu bastante, ficou bamba no vaso. Vou ter que replantar ela. Porque se não ela vai quebrar, vou ter que replantar ela já. Aqui eu tenho a Python de Frius. Não é assim que fala não, gente. Mas eu não sei falar inglês. Então fica assim mesmo, Python de Frius. Ela também está se desenvolvendo. E olha a mudinha linda que eu consegui fazer pela folha. Olha que delicadeza dessa mudinha. Muito linda. Não estou apaixonada por ela. Não vejo a hora dela estar aquele repolho bem grandão. E aqui eu tenho a Cetosa. Dora Steylon. Muito linda também. Bem peludinha. Olha que coisa fofa. Muito fofa. E aqui, pessoal. Eu tenho a Echeveria pulvinata. Está grandona. Também está com flores. Aproveitar e mostrar flores dela para vocês. É um laranja bem escuro. Mas no vídeo não estou parecendo. Estou parecendo ser clarinha. Mas é um laranja bem escuro. E olha como ela está linda. Está no potinho 11. Mas olha o tamanho dela. Está enorme. Muito grande. Ela está linda nesse pote. Aqui eu tenho aquela Topsy Turve. Que eu vou decapitá-la. Só estou esperando parar de chover. Para não ficar com muita umidade. Que eu vou decapitá-la. Para os filhinhos ter mais espaço para se desenvolver. Olha o tamanho que estão esses filhinhos. Estão enormes. Então eu vou decapitar ela. Se não chover esse final de semana. Eu vou decapitar ela. Vou decapitar ela. Porque não vai dar para os filhinhos crescerem nesse potinho. Está muito pequeno. Então eu vou ter que decapitá-la. E aqui eu tenho a outra mudinha de Black Prince. Também consegui fazer mudinha pelas folhas. Olhem só. Duas mudinhas aqui. Mas a planta mesmo. A mãe não se desenvolve. Não cresce. E também está estiolando. Por causa da falta de sol. E aqui pessoal. Eu tenho a outra pampa. Tive problemas com ela também. Com a chuva. Nossa. Até esqueci de mostrar no vídeo da chuva. Dos problemas. Mas eu tive problemas com ela. Estava as duas na mesma vasilha. Aí elas começaram a melar o caule. Eu fui e separei. Mas foi até bom que elas se desenvolveram mais. Está bem grandona. Olha. Isso aqui é um pote 11. Olha o tamanho que ela está. Bem grandona. Está linda. Estou apaixonada com esse formato de roseta. Muito linda. E aqui. Eu acho que eu não tenho mais não. Aqui eu tenho as mudinhas de canicolo. Muito lindinhas. Mas eu vou lhe mostrar canicolo. Canicolo grande para vocês. Então pessoal. Aqui eu tenho a canicolo. Olha. Como ela está grande. E já vai dar flores. Olha que tanto. Está com quatro hastes florais. Vai dar muita flor. E muita muda. Porque essas folhinhas da haste caem. Onde cai é uma muda. Quatro não. Cinco. Cinco. As florais. Quando estiver toda aberta. Eu vou mostrar para vocês. Porque deve ser linda. Eu nunca vi as flores dela. Mas vai ficar linda. Com cinco hastes abertas. Vai ficar muito bonita. Aí eu vou mostrar para vocês. E aqui. Eu tenho essa. Nodulosa. Olha o tamanho da haste dela. Gente. Deve estar dando uns quarenta centímetros de haste. Para a florzinha. Não deu ainda. Mas a haste está enorme. E olha só como que ela está bonita. Assim. Não tem o formatinho de... Equeveria não. Aquela rosinha bonitinha. Mas ela é muito linda. Com essas manchas na folha. Essas listas na folha. Muito linda. Aqui eu tenho essa aqui. Que eu creio que seja a Equeveria Acaulis. Se alguém tiver certeza. Deixa aí para mim. Mas ela está muito estiolada. Muito mesmo. Porque o sol não está sendo suficiente para ela. Eu vou até mudar ela de lugar. Porque ela está muito estiolada. Olhem só. E muito molenga. Caindo à toa. Olha. Olha. Mas essa aqui eu creio que seja um Acaulis. E aqui embaixo eu tenho mais. A Equeveria Pumila. Da Grau. Variação da Glauca. Aqui embaixo eu tenho mais dela. Essa daqui é a que teve problema. Olha como que está linda. Muito linda. E é isso pessoal. Que eu tenho para mostrar para vocês. Ah pessoal. Eu achei essa aqui. É uma Canicolor. Está no copinho descartável. Olha só que linda. E está maravilhosa. Vai vir flores nela também. E eu estou apaixonada com ela. Pena que no vídeo não dá para ver. Quanto rosinha ela está. Mas ela está muito linda. Muito linda mesmo. Estou apaixonada com ela. Muito linda. Então pessoal. Eu creio que é só isso que eu tenho para mostrar para vocês. Essa é a minha coleção de Equeverias. Eu apaixonei pelas Equeverias. No mundo das suculentas. Estou louca para ter mais umas. Igual a Lilacina. A Debe. Estou doida com elas. Mas aqui na minha cidade eu não encontro. E como eu não vou viajar por esses dias. Vou ter que esperar mais um pouquinho. Mas a minha coleção já é bem grandinha. Então eu quis mostrar ela para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou não se esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Seu comentário. Ativar o sininho para receber notificações. E ficar por dentro de tudo o que eu posto. Quem tiver alguma sugestão de vídeo. Pode deixar aí também. E eu quero agradecer mais uma vez a Márcia. Muito obrigada Márcia pelo convite. Espero que você também tenha gostado do vídeo. E eu quero convidar algumas amigas. Para estar fazendo esse desafio também. Não são obrigadas a fazer. Mas eu ficarei muito feliz se vocês fizerem. Ficarei muito contente. E eu quero deixar o convite para vocês. Então pessoal. Quero convidar as minhas amigas do canal Cristina Medeiros. Do canal Plantas da Negra. E do canal Mira Cristinas. São três meninas muito ótimas. Com canais muito bons. E eu espero que vocês aceitem o desafio. Vai lá pessoal. E conheça o canal delas. Vocês não vão se arrepender. Porque é muito bom. O canal delas. E meninas. Se vocês aceitaram o desafio. Passe para frente. É muito bom ser convidada. Mas é muito bom também passar para frente. Eu não concordo da pessoa ser convidada. E não passar para frente o convite. Porque é chato. É muito bom ser convidada. Mas é muito bom passar para frente também. Bom. Essa é a minha opinião. Quem não acha certo. Fique à vontade. Mas é a minha opinião. Então. Por hoje é só. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.